Que é isso, menino? Não tá explicando, irmão. Deixa pra lá, tá? Mano, eu trouxe um argumento puramente científico, mano. Puramente científico. Que é esse Corvinal? Tá maluco. Gostoso. Não, eu só sou um seriana desde sempre. Tá maluco, sou maldoso. É que é o maluquista. Mas que fudeu, caralho! Mas que fudeu, caralho! Mas que fudeu, caralho! Ficou ouvido! Ficou comer um cadinho, né? Comer um cadinho? É, porra! Os caras estão com vergonha de pegar o bebê. Vocês querem o que? Whisky, gin? Não, estou suave. Whisky, gin, vodka... Não, o que vocês querem era só. Mau Mau! Mau Mau! Traz esse Green Label aí pra gente aí, que os caras querem. Eles estavam com vergonha. Os caras estão com vergonha de tomar o Green Label. Pega aí, viado. Os caras estão com vergonha. Pelo que vocês quiserem, eu tomo. Consegue fazer um drink, Mau Mau? Não, ele está magrinho. Ô, magrinho! Ô, Mau Mau, consegue fazer um drink pro seu parceiro Chico? Chico, você também quis. Tá fudindo aqui, tá fudindo. Mau Mau, vai para lá. Eu sou sujeito. Tava maluco. Tava meio... Não, 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 não. Pior que não, Zé Net. Tá bom. Você tem descaloização. Ô, John, pelo amor de Deus, segura ele. Ô, sai daqui, Mau Mau. Não, Mau Mau, faz um drink lá pra nós. Não, você que está chapando aí. Faz um drink pra nós, Mau. O Gordão gosta, né? Ele gosta de vaponês, né? Ah, eu já quero sair na alfineteia. Vai, Max. Choquei, viado. Choquei. Eu tenho jeito. Caralho. Já quero sair tizinho de fofo. Que isso, mano? Não certo ou errado, patrão. Então, entra na aba aí com nós, hein? Olha essa paisagem. Olha essa paisagem, patrão. Olha aí, de madrugada eu pensei que essa ilha aqui era um navio cargueiro, mano. O que é esse? Caralho. Caralho. Todo mundo. Mano, de madrugada aí. Tira a cerveja dele. Tá falando que ele é Corvinal? É. Tá porreto. Que onda é essa, pô? Que onda é essa? Que onda é essa? Pô, mó sacanagem com o menor, montaram. Pira uma gola pra tudo que... Olha lá, um esquema. Não é de lado. Você está com muita roncaria. Cuidado aí pra descer, não se machucar. Foi boa. Pô, mó esculástico menor, montaram. Tranquilo, o menor só tava... Botaram o menor pra mamar, pô. Penderam a xia. Mó pirocão na boca do menor. Essa foi, essa foi pra mais, pô. Mó pirocão na boca.